Dois diazinhos pra você jogar até não querer mais, pra quando lançar em maio, você barbarizar. Nossa, esse time, velho. Esse time, velho. Quem é o time mais estiloso? Cê é louco. Cê é louco. Não tem. Olha lá. Tudo igual. Olha ele. Aquele ali também. Esse mavio do... É, então. Exatamente. Eu fiquei preocupado. Esses aí tão jogando, esses aí tão jogando. Toca ele. Ei, mas esse mapa aqui é mais... Aquele mapa é show. Esse foi o único mapa que a gente ganhou. Daquela vez, é. Não foi, é. Olha, eles jogaram também. Cuidado. Nossa. Nossa, calma aí, calma aí. Não deu, não deu. Deu ruim, deu ruim. Esses aí são bão. Calma aí, tá galera aí. Eles sabem o que fazer. Eles sabem o que fazer. Zicamos, zicamos. Vambora. Joguei bala bomba. Boa. Boa time. Boa time. Boa time. Ai, nossa, eu acertei o rato, eu não acertei o menino. Boa. Vai, vai, vai. Continua, continua, continua. Pega a bola dele. Boa. Meu Deus, o menino é muito bom. Gente, esse menino é bom, gente. Cuidado que esse menino é bom. Boa. É isso aí, tem que juntar nele. É bom mesmo esse menino aí, cuidado. Esse já faz mais um agora aqui, ó. Olha o perdido aqui, ó. Hum, esse perdido também é bom. Toma, boa, 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 boa. Boa, do caraco, eu tô jogando muito. É o G1. O que é isso? Vai, Pati. Aqui é só na lenta. Ai, tomei. Nossa. Nossa, eles são muito bons de pegar de volta. Eles são muito bons de volta. Não tão bom assim, não. Joga a lenta neles. Eles não estão esperando a lenta. A lenta, tá. Eu caí, gente. Eu caí, eu caí. Eu tô só empurrando com a lenta. Então vamos. Você vai jogar, então joga. Então toma. Toma. Vai tomar das costas. Nem viu da onde, nem viu da onde. Bora. Me salvou, me salvou. Vamos, a lenta. E a lenta? É o Bench, lenta. A gente tava ali. Boa bola, boa bola. Sai, sai daí. O cara pôs numa armadilha. Que safado, velho. Cuidado, 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 cuidado. Sai, 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 sai. Não. Sai daqui, robota. Eu tinha dado dash, mano. Me pegaram. Eu achei que eu tinha dado dash. Esse jogo aí tá jogão, viu? Tá, isso tá bom. Isso tá bom. Tomou, tomou. Nem tem tempo. Vai, vai, vai. Tomou. Ai, mas me matei também. Tirei o meu. Vira a bola, vira a bola, vira a bola, Jafio. Vira a bola. Vou virar. Então vai, Jafio. Só um momento. Brilha, Jafio. Pega ele ali. Pega ele ali. Pega ele ali. Ele fugiu. Arrumpado. Esse é brabo. Esse é brabo. Esse é brabo. Nossa, não. Caramba, onde é que tava esse outro maluco? Ei, ei. Daçou o melhor. Daçou o melhor que esse aí, tá? Tomou, tomou o socão. Vai, dá o socão. Ai. Essa partida, essa partida tá nervosa. A bola fugiu. Joga a bola, bomba nele. Me joga nele, me joga nele, me joga nele. Ele caiu, ele caiu, ele caiu. Boma. Ele caiu. Boa, boa. Essa partida foi tempo. É porque eles manjam muito de rebater, tá ligado? É. Pegou, rebateu, eles manjam muito. Rebateu, esse cara é bom. Ei, solta fogo, solta fogo, fecha fio. Só dessa maneira, pra não coisar os doguinho, né? É lógico. Tá aqui, hein, tá fina, tá fina, tá fina, tá fina. Vai, vai, vai. Já tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Jogou, jogou o coleguinha também, ele jogou o coleguinha. Tomou. Ih, eu fiz aqui, eu fiz aqui. Tomou. O menino me catucou. Fui eu e ele aqui. Já tomou outra, pra ficar esperto. Boa, bola. Esse cubo aí foi bonito. Barbarizou pra Tiff. Ai, eu perdi. Lá pra cima dele, lá pra cima dele. Joga logo. Ai, tomei. Ele é da mãe. Ai. Ele é da mãe. Nossa, essa curzinha aí me lascou. Peguei ele. Eu fiz o mais a jogar, hein, Batif. Esse menino nem, mano. Peguei, peguei. Não, não peguei não. Mentira. Ai, nossa, tomei. Esse menino levou mesmo. Levou nós dois, levou nós dois. Ele é o da maquiagem, mano. É, é o da maquiagem. Boa, boa. Boa, Jacinho. Vamos juntos. Vai morrer. Tomou, tomou. Tomou logo duas. Boa. É isso aí. Vamos embora. Você vai ficar esperto, caralho. Tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí. Cuidado. É o molequinha. Cuidado é bom, Bama. Cuidado, Bama. Não, ele vai sair. Ruim, ruim. É ruim, ele é ruim, ele é ruim. Vai, vai, vai. Joga por cima. Joga por cima. Tomou, tomou, boa. Nossa, que uma empada. Peguei. Joguei por cima. Tô com a bombinha. Onde é que tá vindo? Onde é que tá vindo? Jogo. Tomou, 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 tomou. Sua, time. Solta dois, solta dois, solta dois. Vai escudir. Ih, safado. Era a bomba, velho. Era a bomba. Mano, esse maquiado aí deles é o único que tá jogando, viu? É, é bom, ele é bom, ele é bom. Os meninos jogam mesmo. Cadê as bolas, gente? Achei, achei a bola, a bomba. Tomou. Eles caem no bait. Eles caem no bait. Quando lançar vai ser grátis esse jogo? Eu não sei. Não sei também não. Boa, ma. Boa, time. Eu não sei também não. Não sei. Sei não, sei não. Podia ser, né? Que jogo doido, gente. É muito bom jogar esse. Mas esse jogo tá aí, ele vai ser de grátis? Eu não sei, eu não sei. É muito bom. Ó, esse time aí, ó. Time estilozão. Nossa. O Jeffinho me refei, ó lá. O Jeffinho tá parecendo o Michael Jackson. Tu tá parecendo o Michael Jackson, hein? Tá aí estilo, tá aí estilo. Já viu o parecendo o Michael Jackson. Eu acho que eu finalmente achei o Michael Jackson.